Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Música Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa verdade E a Vossa salvação nos conceder Mais uma vez Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mais uma vez Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder João Batista nos convida A preparar os caminhos por onde o Senhor vai passar E nos trazer a paz e a salvação Na esperança do dia do Senhor Fazemos experiência da paciência de Deus E da sua consolação Esta liturgia nos anime a construir o novo céu E a nova terra Que todos desejamos Amém Senhor, vem salvar-te ao povo Das trevas da escravidão Só Tu és nossa esperança És nossa libertação Vem, Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Da rocha, da água viva Da terra nasce esplendor Vem, Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Vem, Senhor, vem nos salvar Com o Teu povo vem caminhar Pode dobrar o triplo de Castro Passaram-se os anos Passou-se o tempo E aquilo que parecia impossível Aconteceu Você venceu Você alcançou E não existe nada mais saboroso na nossa vida Do que a certeza de nós termos lutado e vencido E conquistado mais uma etapa dessa vida Se as ondas desta vida Quiserem te afogarem Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Se as tristezas desta vida Quiserem te afogar Se as tristezas desta vida Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus 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 Pois ela Ela te sustentará Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Porque ele disse, não temas, segura na minha mão Eu estou contigo, andando com você O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus